Prova de amor é não ter que pedir. Oh, meu bem, com certeza. Então, assim, eu acho que... Arrasou. Como casal... Quer provar o seu amor? Quer provar? Não me deixa pedir o que eu quero. Faça! Viralizaram algumas imagens diretamente de Londres. Um grupo de pais colocou slings, aqueles tecidos de carregar bebês com bonecas, sabe? Em estátuas de homens. Esse grupo quer chamar a atenção por uma necessidade de aumentar, gente, o tempo da licença-paternidade, que lá na Inglaterra é de duas semanas. Enquanto aqui no Brasil, a Constituição prevê só cinco dias de licença-paternidade. Ou, na melhor das hipóteses, que quem trabalha na Globo pode usufruir, né? Exatamente. Vinte dias, se a firma, por exemplo, estiver naquele... Como é que chama aquele programa? Programa Empresa Cidadã. Vamos falar sobre esse viés feminino, o impacto que tudo isso causa em nós, mulheres. Fê, quando te perguntam, aonde está a Pilar? Imediatamente, qual é a sua resposta? Cara, me perguntaram muito isso no Rock in Rio. Eu falei, com o pai. Ela estava com o pai. Agora, será que alguém perguntaria pra ele com quem ela está, quando ele sai sozinho? Ninguém pergunta, gente. Ninguém pergunta. E, realmente, assim, é interessante esse viés que a gente está abrindo aqui, porque essa licença-paternidade, ela ajudaria muito as crises nos relacionamentos, mesmo. Porque eu vejo, eu não sei como... Né, Bela? Você pode falar, vocês aqui, quem tem filho. Porque, cara, a Pilar nasceu e não é que foi tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, é uma construção mesmo. A gente tem que conversar ainda porque existe esse machismo, esse estigma, esse ciclo vicioso. Exato. Então, eu e o Vitor, a gente... Foi se ajustando. Foi se ajustando, exatamente. A gente foi se ajustando para chegar em um lugar onde ele ainda não fica sozinho muitas horas com ela, mas eu já confio nele para muita coisa. E só para contar uma curiosidade, a gente armou de um jeito assim. No começo, ele... Eu achava importante o quê? Eu delegar no sentido de, cara, se eu fizer tudo, eu só vou ficar cansada, né? Exato. Eu não vou ganhar um troféu de melhor mãe. Não. E eu acho que é importante também deixar o pai ser pai. Do jeito dele. Claro. Então, eu ficava... Vai trocar uma fralda. Ela bebezuca, assim. Ele... Aquele momento que demora meia hora para trocar uma fralda. E a criança lá, desesperada, chorando. E eu ficava do lado, no cômodo do lado. Se segurando, né? Mas eu tinha que ficar lá. Tipo, não vou. Deixa ele ser pai. Isso, deixa ele ser pai. Isso que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender mesmo. Educando dois ao mesmo tempo, né? Educando o pai. É, mas é isso. Mas se a gente não fizer isso, o que vai fazer? Eu fui mudando de cômodo, né? Eu fui evoluindo. Então, no cômodo do lado, eu fui para o outro. Do outro, eu fui para o corredor. Do corredor, eu fui para a sala. Agora, eu consigo sair, fazer uma unha. Você está entendendo? Mas isso é muito bacana, né? Porque a gente tem o privilégio, né? Isso. Que não é para muitas mulheres, né? Para poucas, inclusive. Aliás, tem o dado de ter o marido por perto, o pai da criança. Nem sempre é assim. É importante situar, gente, que no Brasil são mais de 11 milhões de mães solo sem condições de delegar as tarefas da casa. Não, essas realmente merecem o troféu, né? E tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que aponta que cerca de 50% das mulheres perdem o emprego após a licença maternidade. que muitas vezes, gente, nem chega aos 120 dias estabelecidos por lei. Pois é. Eu falei recentemente sobre essa questão da divisão de tarefas, que eu acho importantíssima. Porque a vida da mulher seria completamente diferente se os homens assumissem um pouco mais dos afazeres domésticos, assim. A gente poderia se dedicar mais para a nossa... Mais tempo, né? Para as nossas carreiras e tal. Mas eu queria trazer um ponto que eu acho pouco discutido que você estava trazendo, Fepa, sobre o direito do cuidar aos homens, para os homens. Porque, claro, eu não estou aqui, não vou ficar passando pão... Não dá todos os homens. Agora esse direito dos homens, do cuidado. Vamos deixar a Rita falar depois? Então... Vai, 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 vai. Gente, tira para ela, assim. Só põe tira. Aí tem a cadeira. Vamos ver se você pesca. Não, mas é porque eu acho importante. Tem homens que querem cuidar, mas não têm o direito, como, por exemplo, essa questão da licença, assim, que é muito desproporcional. mas também tem homens que nem sabem que querem ou que poderiam ou que conseguiriam cuidar porque eles não se enxergam nesse lugar. Entendem? Porque não tiveram raiz do total. Tiveram raiz do total, né? Não tem referência, não tem incentivo e não tem a obrigação com essa tal licença que são só de cinco dias, por exemplo. Tendo a licença paternidade igual à maternidade, eu acho que traz muitas vantagens e muitos benefícios, não só para a mulher, mas também para os homens, dando a eles esse direito, porque eu tenho certeza que o Vitor gosta. Sim. É, foi o que aconteceu um pouco com a gente, assim. Tem acontecido, mas existe também esse lado da gente ter que puxar isso, sabe? Então, de alguma certa forma, porque é isso também. Às vezes, tem vários tipos de pessoas, né, gente? Tem homens que querem estar ali, tem homens que não querem estar ali, tem homens que nem usam a licença paternidade que é permitida. Pô, 68% é gente. Quando a Helena traz o dado das mães solo, né, de 11 mulheres que criam seus filhos, suas filhas sozinhas, sem rede de apoio, tem uma coisa que vem antes que são as mais de 5 milhões de crianças que não têm nem o nome do pai. Sim. Então, esse homem nega esta paternidade na gênese, na fecundação. Ele abandona, ele esquece. Ele nem se lembra que tem filho. Eu sei que você está falando do mundo ideal. Não, não é nem ideal. É o pai que quer ser pai. Exatamente. É a cultura, entendeu? Porque quando o Estado coloca a licença igual, o Estado está dizendo que a responsabilidade é de ambos. Exatamente. Mas aí o Estado, as políticas públicas precisam funcionar, as empresas precisam entender, os incentivos fiscais precisam estar estabelecidos para que a coisa funcione. Porque, assim, leis só no papel, a gente tem um monte. Ah, sim. Os nossos legisladores, assim, têm expressões das mais variadas formas para todas as ambiências sociais. Agora, a execução disso, cadê? E fora que é realmente estrutural, né? A gente vive numa sociedade patriarcal que ensinou a gente a brincar de cozinhar, a brincar de boneca, que já coloca... A cuidar. A cuidar. E já coloca a gente nesse lugar enquanto os meninos estão fazendo outras coisas. Eu fico observando como essas mulheres, elas se ajudam. Como elas formam uma rede de apoio. Então, assim, para aquelas que não têm o marido, para aquelas que não têm a família por perto, elas formam uma rede de apoio além da família. Então, é a amiga, a colega, e é uma ajudando a outra. Na pandemia, por exemplo, tinha uma coisa que foi criada, que eram as mães da favela, as mães da favela ajudando outras mães, né? Então, quem podia ajudar financeiramente, ajudava essas mães, por quê? Essas mães organizadoras, elas davam cesta básica, tinham dinheiro mínimo de 120 reais, se não me engano, na época, por mês para essas mães. Então, ajudavam essas mães que enquanto a gente, mulheres privilegiadas, enquanto a gente estava preocupada, ah, é um jeito diferente de trabalhar de home office, elas estavam preocupadas se elas teriam emprego, né? Enquanto a gente estava preocupada em cuidar dos nossos filhos à distância, botar num computador para ter aula à distância, elas não tinham comida para dar para essas crianças. Então, a realidade era tão dispare, era tão assustadora que eu fiquei muito comovida e na ocasião ajudei mais de 3 mil mães da Cufa, mas tudo isso para dizer que, assim, são mulheres ajudando mulheres. E isso é muito especial, é muito emocionante. E essa rede de apoio, ela está cada vez diminuindo mais. Hoje, se a gente parar para pensar, né, nas mães que podem, mães solos que podem contar com as avós, por exemplo, mas as avós, hoje em dia, muitas vezes, são elas que sustentam famílias, então elas também precisam trabalhar. Então, a gente vê que, às vezes, as redes de apoio, e nesse seu caso também, com a Cufa, ela, às vezes, é realmente com a vizinha do lado que consegue ajudar, né? A metade dos lados brasileiros são chefiados por mulheres, né? Então, você imagine essas mulheres entre a cruz e a caldeirinha mesmo, terem que levar dinheiro para casa, terem que cuidar dessa rede toda, né? Dos filhos, do bem-estar da família, da comida na mesa, que é ela quem faz essa comida também, né? Então, é muito cruel. A verdade é essa, que é um sistema que nos oprime, nos coloca numa situação, por isso que a gente, às vezes, pifa mesmo, né? E estamos todas nós aqui, como a Helena disse, sentadinhas nos nossos privilégios. Mas boa parte da população brasileira está exausta, pifada, cansada. Uma frase boa que me veio à cabeça, que é prova de amor é não ter que pedir. Oh, meu bem, com certeza. Eu acho que... Arrasou. Como casal... Quer provar o seu amor? Quer provar? Não me deixa pedir o que eu quero. Faça! Porque, às vezes, quando a pessoa quer fazer algo para você ou vai fazer porque tem que fazer e fica perguntando, mas aonde está o algodão? Mas aonde está a água quente? Mas aonde está a pomadinha? Aí você fala, meu Deus do céu, é melhor eu fazer. Fazer. Né? Porque cansa. Às vezes, delegar cansa. A gente sabe realmente delegar? Porque o mundo é pautado pelo controle, né? Do controle remoto ao controle que a gente acha que tem da vida. Então, delegar tem a ver com confiar também na capacidade do outro? Total. Você estava falando isso, né? É, acho que falei isso mesmo no começo, né? Confiança. Confiança. Eu acho que essa de confiança ou ela já é, já existe desde o primeiro momento, que é uma coisa muito, no meu caso, de família. Tipo, eu confio muito na minha mãe, então eu deixo a minha filha com a minha mãe e deixaria ou qualquer outra coisa, meu dinheiro com a minha mãe, porque eu confio nela, então eu posso delegar isso a ela. Agora, no caso do pai, né? Do Vitor. Adorei a pausa. Vitor, a sua orelha está vermelha hoje. Elas vão todas no bar. Eu vou, eu vou. A gente quer. É, é... Acho que foi vindo uma confiança que ainda está existindo e também uma confiança dele, sabe? Porque ele também sabe, né, dessa ausência dele no início, de não saber fazer. A criança vai ficando mais, né, mais velha, maiorzinha, aí eles já se sentem um pouco mais confortáveis em fazer certos tipos de coisa que antes não fazia. Então, assim, desculpa, eles sempre vão dar. A gente é que tem que também, de alguma certa forma, delegar e... Do mesmo jeito que tem aquele ditado, né, quando nasce o filho, nasce a mãe. É. Cara, quando nasce o filho, nasce o pai também, né? Tem algumas amigas minhas que estão procurando o pai até hoje, mas, assim, né, que isso acontece. Não, exato. Você falou coisas que ele não sabia fazer, mas se você para pra pensar, é só a primeira filha. Também. Eu também não sabia fazer. Exato, é isso que eu tô falando. Porque isso já tá na gente. E a gente vai pro cursinho lá do negócio da maternidade, quem vai pro cursinho vai junto. Dizem que está na gente, né? Dizem que está na gente. A gente não tem o direito de, hum, não, não sei, tô desajeitada, não sei, preciso de ajuda. Mulher, não. O homem tem. O homem tem. A gente pode falar isso deles, mas eles falam que ela tá tentando acertar. Na reportagem de Ana Terra, falando sobre esse negócio de delegar, a última moça diz assim, eu tive uma crise de ansiedade, aí minha família percebeu que eu tava precisando de ajuda. Você vê, né? Ela não pediu aquilo de não precisa pedir, de amor, mas ela teve que ficar doente pras pessoas que estavam em volta perceberem que essa mulher já tá sobrecarregada, que ela não tem a menor condição. Cruel. E eu acho também a gente tem que parar com esse estigma de que super heroína, ter multitarefas, tá sempre cheia de coisas, é bacana. Mas isso engaja, Eliana. Isso engaja, esse que é o problema. A gente vê, principalmente nas redes sociais, aquelas mulheres que fazem tudo, que tem isso, que tem aquilo, porque a gente é assim. A sociedade dá valor para a alta produtividade. Então, é difícil, porque... A feminina. Feminina. E o poder do masculino em outro lugar, já no profissional. Mas é difícil, porque a gente, quando eu falo engaja, não é engajar de likes, de curtidas, é uma coisa que parece que você só seria vista ou ser super poderosa se você tá validada, se você tem um monte de pratinho rodando. Se você não tem esse monte de pratinho rodando, se você é dona de casa, você tem que explicar que você é dona de casa, mas, nossa, você tem tanta coisa para fazer. A minha mãe é dona de casa. Não teve uma vez que eu não cheguei para falar sobre a minha mãe. O que sua mãe faz? E eu falava, ah, ela é dona de casa, mas ela cuida do não sei o que, ela cuida do meu dinheiro. Tipo, eu tenho que me justificar. Sendo que... E é um trabalho... Não, não chega como trabalho. Não, não chega como trabalho. E a mulher, ao longo da história, a gente até já conversou sobre isso aqui, ajudou a economia mundial. Ficando em casa de maneira não remunerada, sem reconhecimento, não é por um acaso, que foi, né, o Enem colocou como algo importante a redação invisibilidade feminina. Vamos falar sobre esse tema. Porque é um tema realmente muito sensível.